Eu quero mostrar pra vocês hoje um caso de cura de melasma, cura de melasma, cura, tá? Então, existe, existe, né, porque ela está viva, a Edslaine, é uma paciente chamada Edslaine, e a Edslaine, ela me procurou uma vez, numa das lives, e ela pediu pra que eu desse pra ela um protocolo antimelasma, né? Aí eu dei, acho que foi o ano passado, o ano passado eu passei pra ela o protocolo antimelasma, e agora a Edslaine me mandou foto da pele dela, veja só, olha, olha aqui, 11 meses depois, 11 meses depois, cadê o melasma dela? Cadê o melasma dela? Olha, olha antes, olha antes, é um melasma gravíssimo, melasma gravíssimo, e olha aqui, 11 meses depois, ela não fez peeling, ela não fez, ela não fez laser, ela não fez procedimento nenhum, apenas usou dois produtos, ou utilizou dois produtos apenas, de manhã e de noite, olha que beleza, olha que beleza, olha que linda, você viu que linda? Ô Giovana, cadê, cadê o meu livro da Michelle Obama? Ô Giovana, vai pegar o livro lá, ó, a Giovana tá pedindo pra eu fazer um carrossel, olha, olha a Edslaine, olha a Edslaine antes, e olha a Edslaine 11 meses depois, essa moça não precisa mais usar maquiagem, essa moça pode ir numa festa, num casamento, numa entrevista de emprego, pode sair pra arrumar namorado novo, ela pode fazer o que ela quiser, ó, vou mostrar de novo, de novo, um caso de melasma gravíssimo, 11 meses depois, eu quero saber aonde está o melasma, não tem melasma nenhum, tá vendo, ó, não tem melasma nenhum, olha aqui, ó, sumiu, 11 meses depois, pele perfeita, usando apenas dois produtos, sem fazer nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de procedimento, e eu pedi aqui pra Giovana, que vocês sabem que eu tenho uma admiração profunda pela Michelle Obama, aqui é o meu livro da Michelle Obama, e a Michelle Obama, ela, no livro dela, ela fala uma frase assim, ó, Bom, o sucesso não depende do quanto você ganha, o sucesso não tem a ver com dinheiro, o sucesso tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas, tá bom? Então, a Michelle Obama, você que está nos Estados Unidos, patione pra você, beijão pra você, obrigado por ser aí a minha musa inspiradora, e essa moça aqui, a Edis Lane, ela fez a diferença na vida das pessoas, porque ela curou o melasma, ela me enviou a foto do antes e depois, tá vendo, ó, ela me enviou a foto do antes e depois, e com a foto da Edis Lane, com a foto da Edis Lane aqui, eu posso mostrar pra vocês, e posso passar qual foi o tratamento que ela usou, inclusive, a Edis Lane, ela ganhou o cupom de 500 reais, viu, porque ela me enviou a foto, foto honesta, bom, a Edis Lane, vamos ao que interessa agora, ela utilizou Clarivis TX de manhã e de noite, ela fez uso do Clarivis TX de manhã e de noite, e você sabe que o Clarivis TX é um dos sermos mais clareadores do mundo, porque ele combate manchas, atuando em 21 mecanismos diferentes do processo de clareamento de uma mancha, e por cima do Clarivis TX, ela turbinou o tratamento usando o Biosolioxi, fator de proteção 50, tá vendo, olha, Clarivis TX de manhã e de noite, ok, aplica no rosto todo, não é só em cima da mancha, não, e por cima do Clarivis TX de manhã e de noite também, principalmente de manhã, né, mas se puder usar a noite melhor, o Biosolioxi fator 50, porque este protetor combate 15 tipos de manchas, vem com vitamina C, então quando eu vou somar, juntar o poder clareador do Clarivis TX, junto com o poder clareador do Biosolioxi fator 50, e quando eu uso por 11 meses e tenho a persistência de usar 11 meses, e tira a foto, olha o resultado, dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, agora, ô Giovana, me diga uma coisa, a Epslame, ela só clareou o melasma ou ela rejuvenesceu também? Ela rejuvenesceu também. Também rejuvenesceu. Ela está o quê? Ela está quantos anos mais jovem, ô Giovana, na sua opinião? Ah, ela está uns 8 anos, quase 10 anos. A Giovana falou que ela está quase 8 anos, quase 10 anos mais jovem, porque ela fez o tratamento, tá bom? Então vamos lá. A Epslame, ela tinha um melasma que a gente classifica como melasma grau 4, a melasma gravíssimo é um melasma que tem mais de 10 anos. Hoje em dia, para melasma grau 4, eu indico o clarevis hypotensis, mas há um ano atrás, quando ela me procurou, não tinha o clarevis hypotensis, então eu indiquei para ela o clarevis TX duas vezes por dia, de manhã e de noite, deixa secar, aplica Biosoliox, fator de proteção 50 por cima, tá bom? Então, Epslame, muito obrigado por participar. Espero que você já tenha recebido o seu cupom de 500 reais, e com esse cupom de 500 reais, Epslame, que você recebeu, por ter mandado essa foto maravilhosa aqui para nós, uma foto honesta, sem flash, sem maquiagem, uma foto que foi autorizada, com esse cupom de 500 reais, você pode entrar no site da Adatina e pegar lá, você pode pegar inteiramente grátis, 500 reais em produtos que você mesma vai escolher, tá bom? É claro, você usa esses produtos agora para fazer a manutenção, né? Para fazer a manutenção, para não deixar a pele manchar de novo, ou para dar de presente para as pessoas que você mais ama. Porque a gente tem que valorizar quem a gente ama, né gente? Nós temos que tratar bem, temos que valorizar, inclusive agradecer as pessoas que a gente ama, por elas fazerem parte da nossa vida. Aonde comprar? Para você comprar os produtos da Adatina, os produtos da Epslame, que é essa moça que eu mostrei aqui, que são Clarivis TX, mais Biosoleox, fator 50, você entra no site da Adatina, www.adatina.com Giovana, tá na Black Friday? Mas como que você não sabe, Giovana? Claro que tá na Black Friday, tá tudo na Black Friday. O Boris falou pra mim que tá tudo, tá tudo na Black Friday, Giovana, tá tudo, tá tudo. Estão dando tanto desconto, que falaram que até a Michelle Obama vai vir comprar aqui, tá bom? Então tá lá, ó, Clarivis TX com Biosoleox, foi o tratamento da Adatina e tá tudo, tudo na Black Friday. Vamos ver aqui, ó, Grace, Grace Chimenez, não sei se a Grace vai fazer um elogio ou é uma reclamação, não sei, vamos lá. A Grace falou assim, eu estou usando o Biosoleox, fator 50, mais a vitamina C da Adatina e já está clareando a minha pele. É um elogio, acredito que seja gradualmente. Sim, Grace, sim, é gradualmente, Grace. Veja só, a Edsling, ela, ó, vou falar um negócio pra vocês, não fiquem bravas comigo, mas a Edsling, a Edsling é a outra moça lá, que eu esqueci o nome dela, que usou Biosoleox, né, Giovana? Ó, a Edsling foi uma das moças que mais teve persistência, foram 11 meses de tratamento, a melasma dela sumiu, a melasma dela desapareceu, non ce pio, como se fala em italiano, não tem mais, tá pronto. A Giovana tá pedindo pra eu fazer carrossel, porque as pessoas estão encantadas com os resultados que elas estão vendo, olha. As pessoas estão encantadas, as pessoas estão admiradas, e é claro, a gente tem que agradecer aqui ao pessoal da Adatina, que desenvolve esses produtos maravilhosos, mas a gente tem que agradecer também a vocês todas, né, que dão esse estímulo pra nós, com elogios, testemunhas, fotos que vocês nos mandam, um agradecimento especial pra Edsling, tá? Porque se não fosse a Edsling, não ia ter nada disso aqui. Vamos ver aqui, ó, o Biosoliox é o melhor protetor da minha vida. Muito bem, é da Maris Mello. Da Maris, ó, Bacione pra você, daqui a pouquinho eu vou fazer sorteio, tá bom? O sorteio que eu vou fazer, o que que foi? Hoje a gente não vai fazer sorteio. Ah, mas por que não? Hoje a gente não vai ter. Ah, mas agora eu já falei que vai ter sorteio, tem que fazer sorteio, porque não pode. Porque hoje não vai acontecer. Ah, não pode? Não, hoje não. Não pode, diz que não pode fazer sorteio. Então, por qual razão não pode? Ah, não pode? Todos os cupons estão ocupados já na promoção da Black Friday? Então, tá bom. Então, entra lá no site da Datina, porque falaram que gastaram todos os cupons pra poder fazer a Black Friday. Então, tá tudo, o cupom já tá automaticamente aplicado lá. Estela Renata, estou usando o Retintense. Está dando muito certo. Tenho 51 anos, preciso usar o Clarilis TX em manchas. Estela, eu gosto de ser honesto com você. Gosto de ser honesto, tá? Eu não sei mentir, eu gosto de ser honesto. Então, você está usando o Retintense 5.0, que é o retinol da Datina, que não tem retinol puro, porque eu sou contra, é retinol puro, mancha a pele da pessoa. Aqui eu tenho peptide de retinol. Você está usando, em primeiro lugar, vamos ver se você está usando corretamente. De manhã e de noite, né? Duas vezes por dia. De manhã e de noite. Tem que usar de manhã e de noite, tá? E você está, pelo menos de manhã, suponho eu, aplicando o Biosoliox fator 50 por cima, não é isso? Muito bem. Então, se você está fazendo este protocolo, Retintense de manhã e à noite, Retintense de manhã e à noite, Biosoliox por cima, quando for de manhã, e ele tem 12 horas de proteção de Biosoliox, já vem com vitamina C, eu não acredito que você precise de mais nada. Até porque você tem 51 anos. 51 anos é a idade onde a gente não desenvolve mais novos melasmas, é só esperar o melasminha que você tem desaparecer de vez. Eu acredito que não precisa. É só você ter persistência agora e prosseguir no tratamento. Porém, caso você queira acelerar o clareamento da sua pele, caso você queira resultados mais rápidos ainda sobre as manchas, você pode sim utilizar o Clarivis TX, colocando aí um pinhinho, assim, só em cima das manchinhas. Deixa secar antes de usar Biosoliox por cima, tá bom? Mas fica a seu critério. Tá bom? O importante é que você já viu que está dando certo, já está ficando com a pele mais bonita e você é mais uma mulher. Que assim como disse a Michelle Obama, faz diferença na vida das pessoas, né? Não importa o quanto você tem, não importa o quanto você ganha, a questão não é dinheiro. O que vale é a diferença que você faz na vida das pessoas. Quem falou isso foi a Michelle Obama, minha musa, viu? E para o melasma grau 2? A Elisângela Nunes está querendo o tratamento para melasma grau 2. Elisângela, se você tem melasma grau 2, você pode fazer um tratamento, que é o tratamento como? Clarivis NIA10. Usa o Clarivis NIA10 de manhã e de noite, um Biosoliox por 50 por cima, tá bom? O Clarivis NIA10 é um sérum para melasma grau 1, mas ele tem um valor mais econômico, né? Porque é para melasma grau 1. Mas ele vai também agir no melasma grau 2 se você fizer essa combinação que eu estou te ensinando. Mas se você quiser aí uma combinação mais rápida para melasma grau 2, que é o melasma que tem mais de um ano, aí você vai ter que ir para o Clarivis TX, que é o mesmo que a moça da fotografia usou aqui, ó. Clarivis TX mais Biosoliox de manhã e de noite. Tá bom? De manhã e de noite. E eu quero agora... Agora eu quero dar uma bronca em vocês. Eu vou dar uma bronca em vocês. Sabe por quê? Porque tem gente que entra aqui na live e fala assim, ó. Estou usando os produtos faz 15 dias. O melasma não sumiu. Vocês acham que eu tenho... Ô, Giovana, já falaram que eu tenho cara de padre, mas eu não tenho cara de santo, né? Eu não sou o São Francisco, né? Não. Eu não sou a Santa Terezinha. Não. Então eu não faço milagre, tá bom? Olha, a Edsleine, a moça da foto, ela se livrou do melasma, mas foram 11 meses. Foram 11 meses melasma zero. Projeto melasma. Então, quem vem falar para mim que... Ah, eu estou usando, estou usando. Faz 15 dias. Ainda não sumiu o melasma. Olha, sem comentários. Ô, Giovana, me dá as outras fotos aí. Porque tem pessoas que já veem resultados muito antes, né? Vamos lá, ó. Aqui tem a Edneuza. Dois meses. A Edneuza, dois meses. Então, em dois meses, o resultado já foi muito bom. Já foi muito bom. Olha aqui, ó. Foi muito bom. Giovana, segura aí. Pega aí para mim. Vamos lá. Agora, outra moça. Essa aqui é a Edneuza. A Edneuza não é melasma, né? A Edneuza é rejuvenescimento. Dois meses também. Resultado muito bom. Muito bom. Tá aí, ó. Pega aí, Giovana. Vamos ver o próximo. Rosaura. Eu não me lembro. Ah, a Rosaura é esteticista. É esteticista. Tem 60 anos de idade. Dois meses de tratamento. Olha que linda que ficou a pele da Rosaura. Aí, ó. Tem outros casos aqui. Vamos ver. Carolina. Mas a Carolina tinha melasma, Giovana? Ela tinha um pouco. Tinha. Um pouco de melasma. Tinha. Um pouco de melasma. Tá. Dois meses de tratamento. Dois meses de tratamento. E agora tem outra moça aqui, ó. A Maria. Olha a Maria, ó. Olha a Maria. Dois meses de tratamento também. Dois meses. Olha que linda que ficou a pele dela. Então, ah, ficou linda. Claro. Mas ainda tem que continuar o tratamento para melhorar mais. É que as mulheres têm pressa de me mandar a foto. Porque me mandando a foto do ano depois, se a sua foto for autorizada, você pode ganhar um cupom de 500 reais, né? Agora teve a Edislaine. A Edislaine, ela não teve pressa. Ela persistiu por 11 meses. E a Edislaine é melasma zero. Agora é melasma zero, ó. Ela tinha um melasma muito grave. Ela tinha um melasma muito resistente a tratamento. Um melasma muito profundo. 11 meses usando o Clarivin TX com Biosolio Alves Fator 50, tá? Edislaine, parabéns, hein? Parabéns. Pena que eu estou proibido de dar cupom na live de hoje. Eu estou proibido de dar cupom. Vamos ver aqui, ó. Tenho o rosto cheio de sardas. Qual o melhor protetor? Josi Dantas. Usa o Biosolio Oxi Fator 50, porque ele combate 15 tipos de manchas, inclusive a sarda. E ele tem 12 horas de proteção. Você aplica de manhã, a sua pele está protegida até a noite, tá bom? Isso é uma característica dos produtos da Adatina. Como saber o grau de melasma? Ah, essa pergunta aqui é boa. Essa pergunta aqui é boa, ó. Vanessa Maquiadora. Como saber o grau do melasma? Vanessa Maquiadora. É o seguinte. O melasma grau 1 tem menos de um ano. A mancha é clara. O melasma grau 2 tem mais de um ano. E a mancha já escureceu um pouco mais. O melasma grau 3 tem mais de 5 anos. Então, ele já é profundo. É resistente a tratamentos. E a mancha já é mais escura. Agora, se você tiver um melasma que tenha mais de 10 anos, este é o melasma grau 4. Ele vai ser muito profundo e muito resistente aos tratamentos comuns. Eu tenho aqui várias outras fotos. Melasma grau 4. Tem produto para melasma grau 4. Enfim. Você classifica o seu grau de melasma. E aí, você vem aqui. A gente passa para você o protocolo. Ou você chama a minha assistente. Faz uma consulta gratuita com ela. Não paga nada. Conversa com ela. Tira dúvidas. Pode mandar a sua foto do seu melasma para ela. Ela faz uma anamnese para você. E para você se consultar gratuitamente, basta você usar o número de WhatsApp que está na bio. Na bio aí da sua rede social. Tá bom? Bom, vamos ver aqui. Vamos ver. Edina. Edina Valéria. Não, Edina. Edina Valéria. Posso usar o Biosolioxi com outro protetor com cor? Não tira a eficácia? O Edina Valéria, se for um protetor da Adatina, a mesma composição do Biosolioxi, a mesma composição de filtros solares, vai estar também no produto de maquiagem da Adatina. Aí, não tira a eficácia. Muito pelo contrário. Aumenta a eficácia. Por exemplo, o que eu sugiro para você? Uso o Biosolioxi. Depois, por cima, você usa o Bioidentique. Bioidentique é o sérum com cor, fator 75, da Adatina. Olha, a minha cor é vanilha. Vanilha é a minha cor. Depois tem cores para peles mais moreninhas que a minha. E cores para peles mais claras do que a minha, tá bom? Aí, você pode usar porque você não vai ter briga de ingredientes. Mas, se você usar aí uma base de qualidade inferior, aí, você vai ter briga dos ingredientes. Você tira não apenas a eficácia clareadora do Biosolioxi, mas você tira também a eficácia protetora do Biosolioxi. Aí, não misture, tá bom? Bom, eu acho engraçado porque, assim, você vai comprar um carro, você quer comprar a melhor marca de carro. Estou errado? Estou certo ou errado, Giovanna? É verdade. Você vai comprar um celular, você quer comprar a melhor marca de celular. Você vai no médico, você quer o melhor médico. Você vai no dentista, você quer o melhor dentista. Na hora de cuidar da pele, tem que usar a melhor marca também e os melhores produtos. A Glauciele quer saber se gestante pode usar. Na verdade, Glauciele, a Adatina é uma marca mother-friendly, amiga da mamãe, amiga do bebê. Todos os produtos da Adatina são permitidos para gestantes, mulheres grávidas e para os bebês também, tá bom? Não vai prejudicar o bebê. Tenho melasma, sardas e rosácea. Faz mais de cinco anos. Qual é o melhor tratamento? Ju? Ju Luli. Você tem melasma, você tem sardas e tem rosácea. Eu não tenho uma foto de uma moça aqui. Não sei se a Giovanna vai conseguir achar agora. Mas é uma moça que tem melasma de um lado do rosto e rosácea do outro lado do rosto. A Giovanna está procurando a foto, eu vou te mostrar. Mas o tratamento dela foi o seguinte, você vai ver o resultado, tá? Só vamos todos... Achou, achou a foto, chegou a foto, achou a foto, ó. Achou a foto, olha essa moça aqui, uma mulher, é Cíntia. A Cíntia, deixa eu ver que lado é o meu... Ah, tá, ó. A Cíntia, ela tinha melasma desse lado e rosácea do outro lado. Olha a Cíntia, depois de quatro meses de tratamento, não tem mais nada. Não tem melasma, não tem rosácea, não tem nada. Só tem pele bonita. Tá vendo? Aí a Cíntia, a Cíntia, ela usou o Clarivis TX de manhã e de noite, duas vezes por dia. Se não usar certo, não funciona. E pela manhã, usando o Biosoliox, 4,5 por cima, porque o Biosoliox combate 15 tipos diferentes de manchas. Tá bom? Então, são os dois produtos pela manhã. Primeiro, o Cera, o Clarivis TX. Deixa secar, aplica Biosoliox por cima, é rosto todo, tá? Quando é a noite, somente o Clarivis TX, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Faz o tratamento e depois, se você quiser fotografar a pele antes. Um mês depois, dois meses depois, quatro, cinco, seis meses depois. E quando você estiver com a pele que você pediu a Deus, pode me mandar a foto. Essa é foto profissional, tem que ser foto profissional, ó. Olha a Ed Slane. Ô, Giovana. Oi. Por que a Ed Slane mandou uma foto tão boa assim? O namorado dela, o marido dela é fotógrafo? Não. Não? Não. Ela fez essa foto em casa? Isso mesmo. E ela usou o smartphone dela. O próprio celular, isso. A câmera traseira, acho, né? Isso. Ficou muito boa essa foto aqui. Tá bom, ó. Você vê que tem moça que é muito caprichosa, né? Tem moça que é muito caprichosa. Deixa eu ver aqui as outras dúvidas. Tem uma mancha branca no rosto. O que pode ser? Uso óleo de rosa mosqueta e hipoglose. Adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Ô, Amanda. Deixa eu falar uma coisa pra você, filha. Ficam dando receitinha. Ficam dando receitinha na internet pra te enganar. Ficam dando receitinha na internet pra você se frustrar depois. Eu não sei. Eu não sei quem foi que falou de rosa mosqueta com hipoglose. Já se viu. O hipoglose é uma excelente pomada para queimaduras e para assadura no bumbum do bebê. O hipoglose é bom, é bom pra bumbum do bebê, tá bom? Às vezes também a gente tá com alguma assadura, né? Pode usar o hipoglose. O óleo de rosa mosqueta, quando ele é original, ele é um excelente produto para cicatrizes. Tá com uma cicatriz, caiu, fez uma cirurgia, ficou cicatriz, aplicou o óleo de rosa mosqueta, ele é muito bom. Agora pra mancha branca, mancha branca, filha, primeiro lugar, a gente tem que se conscientizar que se for uma mancha branca causada pelo sol, eu não sei o que causou essa mancha branca, talvez você tenha que fazer um diagnóstico lá no médico, mas se for uma mancha branca causada pelo sol, ela não desaparece mais. Mas você consegue disfarçá-la, como? Usando um protetor clareador, usando o Biosoliox, fator 50, de manhã e de noite, porque ele clareia em volta da mancha. A mancha continua lá, mas ele vai clarear em volta da mancha, então você, a mancha acaba ficando invisível, imperceptível, tá bom? Biosoliox, fator 50, aplica de manhã e de noite. Neuza 822, como é que eu faço pra comprar os produtos? Neuza, você pode chamar a minha assistente no número de WhatsApp que está na Bill, do TikTok, do Facebook, do Instagram, e ela já te dá uma consulta, já dá cupom de produto, etc e tal, ou você pode entrar direto no site da Adatina, www.adatina.com. Quem tem dificuldade de comprar pela internet, tem muita gente que não gosta, né? Faz a compra com a Laura, minha assistente, porque ela já faz pra você o passo a passo. Você não precisa ficar fazendo aquele monte de coisa lá, ela já facilita. Qual produto indica pra clarear a virilha? Luciana Ribeiro. Luciana, hoje em dia as mulheres querem clarear a virilha, e os homens também querem clarear a virilha, né? O pessoal está querendo clarear a virilha da frente, estão querendo clarear a virilha de trás também. Eu não posso falar o nome aqui, porque senão depois vem a censura e não tem mais live, né? Então é a virilha da frente e a virilha de trás, que é clarear. O pessoal também está querendo clarear as axilas. Então, para clarear essas áreas íntimas, para clarear essas áreas onde a nossa pele é mais delicada, mais sensível, eu indico somente este produto aqui, ó, Clarivis Nia 10. Clarivis Nia 10. Este clareador você pode aplicar com segurança nas axilas, na virilha da frente e na virilha de trás também. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Tá bom? E como é que você faz para utilizar? Não precisa ficar indo no banheiro o dia inteiro e passar? Não, não precisa. O que você faz? Toma banho, aplica após o banho. Se não tomar banho, não aplica. Quantos banhos você toma por dia? Aqui no Brasil você toma dois, né? Você toma um banho de manhã quando acorda, porque a gente já acorda suado, e toma um outro banho à noite, antes de dormir, porque ninguém consegue dormir, né? Também com suor. Então, a gente no Brasil toma dois banhos. Tomou banho, pega o Clarivis Nia 10. Ó, eu vejo o Clarivis correto, é o Nia 10. Coloca algumas gotinhas na palma da mão, aplica ali na região que você quer clarear, deixa secar, veste a roupa e pronto, acabou. Vai trabalhar, vai dormir, vai fazer o que você quiser. Se por acaso for aquele dia que você está muito cansada, quebrou o chuveiro, não tem água quente, não vai tomar banho, não aplica. Simples assim, tá bom? É um tratamento bom, que funciona e muito simples. Todo mundo pode usar. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Como faço para mandar a minha foto? Irene, usa o número de WhatsApp que está na bio. Aí, na bio do Instagram e do TikTok, tem o número de WhatsApp. É o número da minha assistente. Manda sua foto lá. Se quiser já ir puxando papo com ela, ela se chama Laura. É a Laura Bianchi. A Adatina é vida para a pele. Eu amo a Adatina. Andréa Nascimento. Bacione para você. Obrigado, viu, meu Arjo? Qual linha devo usar para a pele de 55 anos? Andréa? Olha, eu, se eu fosse você... Você tem 55 anos de idade. Se eu fosse você, tá? É claro, eu tenho muito mais do que isso. Eu usaria o Reti Intense. Use o Reti Intense 5.0 de manhã e de noite. Esse produto é muito poderoso. Ele é muito poderoso para poder rejuvenescer a pele e clarear também, tá? Ok? E aí, nós temos aqui também um protetor anti-idade. Esse protetor anti-idade, ele é anti-idade mesmo, para valer, porque ele tem testes de proteção do colágeno. É o Biosole AV. AV. AV de anti-vecchiaia na língua italiana. Então, você usa os dois produtos pela manhã. Reti Intense 5.0. Por cima, Biosole AV 1450. E à noite, você usa somente o Reti Intense 5.0. Tira fotos da pele. Depois, se você quiser me mandar a foto, você está vendo aqui, né? Como é que as mulheres mandam, foto profissional. E aí, quem sabe você ganha o cupom de 500 reais, né? Clarivis High Potence. Tem ação anti-envelhecimento? Quem quer saber essa dúvida? É a Marcele Sim. Marcele Sim. A resposta é sim. A resposta é sim. O Clarivis High Potence é alta potência clareadora. Eu indico o Clarivis High Potence para melasma grau 4. Melasma grau 4. E ele tem uma ação rejuvenescedora muito boa. Porque ele contém na composição dele, deixa eu ver aqui, 14,8% de clareadores totais que são ácidos, que são ácidos, é ácido glicólico, é ácido cósico, são fatores de permeação. Então, ao mesmo tempo que ele clareia o melasma, ele vai também rejuvenescer a sua pele, tá bom? Qual produto, deixa eu ver aqui, tem o melasma no nariz e na bochecha. Faz 3 anos. Tenho 26 anos. Qual procedimento correto? Lore. Lore Silvestre. Você não é aquela blogueira famosa, não, né? Você não é aquela blogueira que fica falando lá dos produtos da Adatina? Que usa? Não é? Não é, Giovana? Não, não é. Porque tem um monte de blogueira aí que gosta dos produtos da Adatina e fica, né? Usa lá, não é. Ô, Lore. Você vai fazer o seguinte, Lore. Você vai fazer o mesmo protocolo da Edisland. O mesmo protocolo da Edisland e Lore, tá bom? Agora é claro, como o seu melasma é mais leve, é um melasma só de 3 anos, tá? Você vai ter resultado antes, né? Então, você vai usar Clarivis TX de manhã e de noite. E quando for de manhã, você usa Biosoliox, para 2,50 por cima, como potencializador do Clarivis TX. Tem que usar os dois produtos. Não pode usar protetor porcaria. Não pode usar protetor que não funciona. Não pode usar protetor que não dure essas 12 horas, tá? Então, você usa os dois produtos pela manhã. À noite, somente Clarivis TX, tá bom? Muito bem. Vamos ver como tratar as olheiras, para tratar a olheira Felipe. Felipe, usa... Olha, Felipe, tem um cera aqui que é um escândalo de bom, tá? Usa firmeis de ais. Mas, ele clareia bolsas e olheiras e já trata também as ruguinhas da área dos olhos, né? Se você não tem ruga, já vai prevenir. Firmeis de ais. Uma única gota, uma única gota, dá para o olho da direita e o olho da esquerda. Você aplica sempre aqui na parte inferior, tá? Na parte superior, não é bom aplicar, porque nada pode cair dentro dos olhos, né? Você aplica tudo aí e depois você usa o protetor solar da Adatina por cima, tá bom? Pode tirar foto também, viu? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Estou... Tina... Ah, você é parente da Adatina? Tina e Silva. Estou usando o meu solio óxido há 15 dias. Ele não segura a oleosidade. Ele é clareador, ele não é anti-oleosidade. Ele não é anti-oleosidade. A oleosidade não é dele, é da sua pele, mas ele não é anti-oleosidade. O que você pode fazer? Não, você não vai passar nada antes. Não, você vai usar depois. Então, eu vou explicar para você como é que você segura a oleosidade. Você aplica o meu solio óxido 4,50, deixa secar e depois você vai aplicar por cima o Depor Mate Extreme. O Depor Mate Extreme, o Depor Mate Extreme, ele é a minha arma secreta. Eu uso ele por cima do protetor, por cima da maquiagem. Eu uso ele, sabe, às vezes está muito calor aqui na cidade que eu moro, minha pele está vertendo óleo, eu tenho que fazer live. Tenho que gravar vídeo para o YouTube, tenho que gravar vídeo para o TikTok, vídeo para o Instagram. E a produção não deixa eu gravar porque a pele está oleosa. Então, eu uso o Depor Mate Extreme. Eu passo por cima do protetor, por cima da maquiagem e seca a pele na hora. E mantém a pele sequinha por muitas e muitas horas. Ô, Giovana. Oi. Por que vocês pararam de fazer propaganda do Depor Mate Extreme? A gente vai fazer. Giovana, desse jeito você não vai ser efetivada. Eu vou efetivar o Boris no seu lugar, viu? Biosol e Oxi é maravilhoso. É a Fernanda Souza. Fernanda, patiou ali para você. Eu queria fazer esse sorteio, mas a Giovana falou que tem tanta promoção no site da Adatina por causa dessa Black Friday que está aí. Eu nunca vi. Ô, Giovana, você já viu o Black Friday junto com o jogo de futebol? Eu nunca vi. Isso na minha vida é inédito. O mundo está mudando, gente. O mundo está mudando. Então, a gente encerra a live. Eu encerro a live fazendo um carrossel da Edslaine que eliminou, curou o melasma dela utilizando os produtos da Adatina. Parabéns, Edslaine. Parabéns. Fica com Deus. Tá bom? Bacione para Edslaine. Bacione para tudo que vai.